Tudo certo, criança? Então, sabe o que aconteceu antes? Nós temos que parar de fazer isso. Não podemos ser detalhinhas do tempo assim. Podem ter efeitos colaterais que não queremos. Pense nas probabilidades. Quanto mais bagunçamos com as linhas do tempo, maiores as chances de coisas ruins acontecerem. Coisas que não deveriam estar lá vão aparecer. Então fique de olho por coisas estranhas que apareçam, ok? Ok. Ok. Se você precisa de mim, liga para o Peps. Eu estarei lá. O que é isso? Esses erros são bem divertidos, sabia? Eu também descobri que só precisa de determinação para existir neste mundo. E esses estranhos monstros e títulos me deram uma quantia para sobreviver um bom tempo. O suficiente até para bater com a sua. Por que ele está demorando tanto? Com sua determinação e meu poder, as coisas vão ser bem mais fáceis. E aí, seu saco de lixo sorridente! Acorda! Ora, ora... O que faz aqui? É a Shara! Ela pegou o Frisk! E por que você está me dizendo isso? Não me leve a mal! Eu ainda te odeio! Mas ninguém sobreviveria se a Shara estivesse no controle da linha do tempo! Que fofinho! Isso vai ser interessante! Nós temos um comediante, um traidor e um megalomaníaco! Ele já faz mais uns trabal querem! Ou seja, depois illuminaisan uma parte da linha com ouvir o processo de levantamento do âmbito do terror. Veja, eu aguento um dos então. Ele está abrindo com pi каким- Não vem aqui, mas eu não vejo em servir! Mas eu vejo essa-logo antes. Bem-vindos ao meu encontro Um inferno especial A culpa é toda sua Nós só tínhamos que pegar seis almas Mas você decidiu ter piedade Você me traiu, Asriel Terminamos assim por sua culpa Mas eu não vou ter piedade Pois é matar ou morrer, afinal de contas Suf, agora! 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 Suf, agora!